lenda Ame Ame Oi Vai dar um pau toda hora não tem jeito No final, sa Vem, mas você matou a bicha ainda O que aconteceu? Eu ouvi uma voz extremamente bíblica Eu tô sem primitivar, tá? Eu tô sem fã, tá? O que é a tesouro de Deus? Beleza. E aí, tia? Oi? Como é que está? O que está a falar? O que está a falar? E dizer isso. Eu preciso da sua poder para meu mestre! As pessoas estão sendo captadas! Nós deveríamos sete eles liberos! Você é um pouco mais difícil do que eu expecte. E aí, tia? E aí, tia? E aí, tia? E aí, tia? É. Tia! Meu deus. Nossa. Não faz isso aqui! A nosotros vamos! Eu nem vou trocar a build. Sai. Vai daí que eu soltar a fome. Vai daí que eu soltar a fome. Eu tenho um dos empatos. Puxa a carregar. Eu estou com você. Eu tenho certeza. O que é isso? Não deu como não Espera O que é isso? 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 Siga Obrigada O que é isso? 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 Deixa eu ver aqui agora O que é isso? 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 Aperta a N Vai ver eu Não, aperta a N Volta Olha lá Ali já acabou todas Vai faltar um livrinho agora Para fazer Quantos tempos Tem dois minutos? Não, vem para cá não Pera Meu Deus Deixa eu olhar aqui esse livro Nossa, irmão Senão vai ter que fazer isso tudo de novo Misericórdia Mas não tem como aqui Fala sério Fala sério Esse aqui é o terceiro O próximo é Nossa O próximo é longe E a Dungeon Não vai dar tempo Às vezes dá Não dá Dungeon Meu Deus Meu Deus Eu leio em cima da Dungeon No final da Dungeon Ele é porta praça Que cai fora Acho que mesmo Ele é só Dungeon Não precisa dar tempo não Olha lá Tem um minuto Não dá não Eu vou ter que fazer isso tudo de novo Ai, vou tentar a boca É um minuto Não dá não Pode ter que desistir Pode desistir Já era Vamos lá fazer a missão Fazer tudo de novo essa bosta Vai tomar banho Faltou um minuto? Faltou um minuto? Isso aí, olha O seu já até acabou Vou tentar ali no baixo Aqui há um minuto Olha É porque você que pôs Parece que você Vem Tá cantando Tá cantando É que tá cantando aí? Hum hum Espanhol ainda e aí e aí o leitão E aí e aí vai ter que fazer essa perda tô de novo é tudo de novo e aí dá 50 por cento pelo menos acho que no meu sei lá não vai dar não e olha aqui o canal e as duas em dano que sacanagem o meu e vou fazer de novo né a 10 aqui ó e aí é uma geração e aí você rápido e aí ele tem alguma coisa que você não fez se você não matou é muito bicho pega o levrinho aqui vou matar esse coelho o próximo é e também é que eu posso pegar o próximo é não tá tica E aí tá bom e tá tica tá o próximo e em cima tá bom não quer cortar sozinho demora tem que ser em dúvida nem pode ficar de seu level pode eu tenho uma leva que você em todos e não tem 1.400 a mãe 1.400 não quer dizer que você corta ar sem não conseguir item não de árvore é totalmente diferente então de árvore apertar ele e ele não é ótimo ele também não é só uma reta não tem alto não acho que é mas tem alto é o ele é ele eu vou lembrar onde que tá o livro eu falei qual de árvore de árvore onze onze e eu sei tem onze também diplóbio tem dez já vem cá pegar tudo alto e o outro tá aqui ó e por que ele tá passando pra mim eu sei será que eu fui eu ver errado vamos vai ter que ver se eu tô passando pra mim eu sei que ela é forte nada a ver tem que ser que ela é aqui onde é que ela é ó vou ficar esperando ó porque depois eu tenho que fazer isso tudo de novo tem mais de nove minutos né é possível é de nove minutos pode ir já eu já sei onde que é pode ir pra outra é vou até na dungeon então pode me ganhar é é é é é é é é é talvez eu consigo te puxar de lá é é é e aí você tem que teleportar e aí você tem que passar o líder da parte e aí 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 você vai ter que vir pra cá se não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai faltar outra dungeon, só que na outra dungeon tem que ir lá na frente pra pegar. Tô cansado de ir nessa dungeon aqui. Esse cara fala tudo tremendo, parece que o PC vai travar. Ah, Master Seto, meu sentimento não quer dizer que o problema está vindo. Quem tenta destruir minha reposição? Não! Não se preocupe, eu vou cuidar de todo mundo. As pessoas estão sendo captivas. Nós deveríamos solucioná-los. Os inimigos foram destruídos. Vamos correr dentro. Pega aqui. Aparece-me agora, enquanto eu estou sentindo bem. Onde está a tesouro de Deus? Agora tem que ir na outra... Ah! Descancelou. Puta que pariu. Ele deveria ter subido. Não dá pra subir, sim. Vem pra cá. Vai sair, mano. Vai sair. Ih, sem chacar também. Não dá, né? Deu que matar a gente. Vai aqui. Pelo menos vai pra esse tema, ó. Ai, isso. Merda. Deu? Será? Agora? Deu. Bem no finalzinho tava aqui. 30 vezes ela vai dar um tapa na gente, o ar. Agora é a última, mano. A gente aproveita e já completa dois. Completa o do livro e completa no hard. É lá em Secrets Flores. Lá em cima. Porque esse aqui nós não completamos no hard, tá vendo? Então, não tem no hard. Isso. Acho que ela vai estar com eu e você tá cabendo o boss e pronto. Até não tá na parte, né? Pera aí, não vai não. Por que não tá doando? Eu não sei, só da parte. Eu não sei se sai da parte. Vou mandar mensagem pro médico pra ele entrar no Discord. Depois você joga isso fora, tá? Que todo dia eu jogo Secrets Flores fora. Você nem joga? Ontem isso aqui é o Kubikumi? Jogo sim. Antes aqui não. Porque ontem eu vou comer só o Minho hoje. Agora é um. Fala as outras vezes. Ontem não. Estou toda vida. Estou toda vida. Os demônios foram destruídos as portas. É lá em cima. O bicho vai estar. Deixa eu ver. O livro vai estar aqui em cima. É lá em cima. Wow. Ahn. Ahn. The Lucius. Ohn. апrendite. Ahn. 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 Essa espécie estranha lá deve estar fazendo algo. Oh meu Deus. O que é essa coisa desgraçada? Você. Os demônios. Os demônios. Vamos lá. Ah, vai vir boas aulas também. Não. Tomei. Vou me, espere. Não! Eu vou me, espere. Esses são os merdaos. Estão bem, certo? Será que se tem alguém aqui? Pera aí. Passagem secreta aqui ou uma conta aqui? Vem cá. Eu tenho uma conta aqui. Deu. aqui tem dois macuco eu tô lembrando ela é louca a outra secreta e aí o que os meninos e para ter uma ali embaixo também eu tô falando que era para ter um aqui e aí ela sabe e aí não pegou já não secreto aqui ó então é secreto e já foi acabou de subir nela aqui ó não tem uma coca ali e aí pegou esse aqui ó poxa meu deus a esses dois aí você tá voltando para o outro é não tava aqui eu tô andando aqui ó esse aí já pegou não pegou olha no mapa para você ver se você pegou pode ser o mapa que você pegou porque que você vai voltar lá para te provar você já tomou uma prova ali que você não pegou meu deus que prova não tá aqui não aparece mas é que eu peguei você pegou não tá aqui o como você pegou se não apareceu no seu mapa vai que sim se não pegar aqui gente não eu quero voltar lá para quem não tá pegar eu acho que é passar a secreta lá de baixo eu acho que é a 30 minutos para qualquer coisa eu 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 Tá chovê, né? Tá chovê! 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 Mano... Tchau! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Onde está a peça? Mas a peça parece bem. Corre! Precisamos seguir o Espírito Santo. Eu não lembro qual era. Agora aperta... Ele pega lá, depois vai ter que ir abrindo o seu inventário. E os anus. Peguei esse aqui. Especial catálico. Fez a canção. Eu estou com 52%. Onde você já está? Estou chamando beat, né? Ah, está parado esse vez. Agora... Tem que lembrar qual a missão que é essa da música. Olha o lugar. Essa aqui é da dança. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. O Star Sage. É, essa aí mesmo. Agora a gente vai ter para usar. A gente tem game só explica a peça. Eu achei que aqui você pode abrir também, tá vendo? Essa é a Hot Gear? Aham. Já abri aí todas as coisas que eu ganhei. Esse aqui você também abriu o saco, hein? Ah, abri. Boa. Pode fazer a missão. Eu vou fazer a missão. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O que você faz? Prevente? Eu toco a música que você pegou. Só um ospede. Não deu. Eu toco a música. É algo que eu não me engano. O que você tem? Pera aí, será que eu toco a música errada? Foi mesmo, música errada. Essa aqui ó, nós não tem não. Caralho. É essa aqui? Pode ser essa, ou a heavy ou a song off sprint. Nós não tem também. Então a song off nós pegamos. Pegamos? Parece que não é? Não é não. Não, pode tirar então. Pode deletar essa missão de novo. Que saco velho. Não tem não. Tá aqui ó. Abandonei. Vou abandonar essa missão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui. Aqui não tem. Aqui não vai ganhar não. Ah, tem uma aqui ó. Pra entregar. Lá no. Chegou o mapa. Nia Village. A parte de cima. Olha lá ó. Tem uma pra entregar aí. Ah, não é possível né? Fiz um tanto de missão. Não tem a dança. Não tem nem. Não tem a dança. Nem o. Nem a música. Não. Ah, tem uma missão. Poxa lá em cima. Você tem? Não sei. Não sei não. Nenhuma missão roxa. Deve que não tá marcado né? Tem que pegar. Deixa eu ver que missão é essa roxa. Como que é a chama? Digita aí. Ah, especial tour. Vem cá ó. Aperta J. Vem completo. Escreve. Ah, especial. Ah, isso. Não tá esse não? Especial. Não? Vem aqui. e é uma especial por essa aqui ó Eu não sei mais, o que a gente tem que fazer, então, essa aqui, essa aqui, o Clad Follett não tem. Tem, é que eu preciso da, da dessa aqui, a gente também não tem. Só tem essas duas, e agora? Será que é o nome da, da dança que eu preciso? Acho que é essa aqui, a zona da dança. É a... Será que é a Harmony? É. Onde pega isso? É essa aqui também, ó, Song of Speed. É, essas duas. O cara falou que fazendo as emissão daqui, as todas roxas e as... as mudava. Pega aqui, aperta J e ativa as suas roxas. Todas roxas que você tiver. É. Não vai, não. Tá pronto. É, não sei, mano. Vai caçando o seu mapa aí. Vai caçar nos seus mapas aí! M... M de mapa. Olha lá as missão roxo lá. Vai lá fazer... Deixa dividir, deixa eu assumir dessa aí que eu tava fazendo. Dandelions! Me, me, I'll catch it for you. Vamos ver se é essa aí que eu tava fazendo. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz essa. Fiz, ele foi ontem. Fiz essa aí, é essa aqui mesmo. Vai lá, o Med pede. Então, Med, como é que pega essas músicas? É, e dá dança. A gente tá fazendo aqui. Tinha uma que não tava marcada pra Lohane. Agora que a marcou. Ela tá fazendo. Aí, tipo assim, tem uma que é da música e tem outra que é da dança. Eu preciso dessa aqui, ó, pra ver. Não sei se você tá vendo. Essa aqui precisa de música, ó. Waves, Sparkly Night. Eu preciso dessa aqui, ó. Não sei se você tá vendo. Essa aqui precisa de música, ó. Waves, Sparkly Night. Não precisa fazer a... A missão... A missão... Amarela? Ah, eu sei que você deve ficar tomo. Uhum. Tá falando que é só roxa. Eu acho que só tem essa roxa, Zul. Eu acho que só tem essa roxa, Zul. Mano, é feijas amarela tudo. É. Tudo, tudo. É, tá vendo? Não sei se você tá desmarcado. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Entra lá no Discord, ou... Ou Mad, né? Tá lá, se quiser. Vem em cima agora, ó. Ah, que tal. Esse lugar. Você falou que é só roxa, né? Fiquei tanto amarela à toa. À toa não, né? Porque uma hora não vai precisar fazer. Uhum. Conversação. Conversação. Uhum. É 5. 7, 5. Tem que decorar, a minha é número 6. Aqui você vai preparar o game vô. E aí E aí E aí decorou o número da missão acho que ela sei dancinho vocês esse pessoal é aí o 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 encantado em te conhecer quem não tá né querida agora acho que vai aparecer lá vamos lá velho tem dois missão lá na verdade vamos o 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